O vírus da iniquidade que está se espalhando no mundo inteiro, através de todos os meios que o inimigo pode usar hoje, especialmente a dependência virtual das pessoas hoje, dos jovens, dos adolescentes e também dos adultos. Então a contaminação mental, os ataques do inimigo, a nossa mente, o bombardeio das ideologias, tudo isso, efetivado através das redes sociais. Então falamos bastante sobre o vírus e quando a gente fala de vírus, a gente fala da vacina. E nos tempos de degradação, nós precisamos vacinar a igreja e vacinar todos os irmãos com a palavra, com o Espírito. É isso que Paulo fez no tempo de Timóteo e Tito, nas três epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, Paulo falou muitas palavras com esse encargo de inocular, de vacinar os irmãos diante da degradação presente naquela época. Então hoje também nós precisamos vacinar. Hoje o que o mundo inteiro está fazendo através da propagação do mistério da iniquidade é remover a restrição, o elemento restritivo que impede que o anticristo apareça. E essa restrição é a lei de Deus. A lei de Deus que foi incorporada à constituição de vários países e que em muitos países estão querendo agora tirar esses itens. O anticristo é o iníquo, ele é o homem da iniquidade. Iníquo quer dizer sem lei. Equidade é lei, igualdade na lei, tratando as pessoas da igual maneira. Equidade, iniquidade é não tratar as pessoas de igual maneira, é ser injusto. Então iniquidade quer dizer ausência da lei. No grego é anomia, nomos é lei e anomos é sem lei. Então o anticristo vai ser uma pessoa que não vai respeitar a lei nenhuma. E quando a lei é removida, ele pode fazer o que ele quiser. E isso é o que está acontecendo hoje. Nesta era pós-moderna, no pós-modernismo, pós-modernidade. É isso mesmo. Cada um estabelece suas leis, cada um estabelece suas regras. Não existe mais uma regra que governa a humanidade. Então, mas o que realmente controla no fundo, no fundo, é a palavra de Deus. É a lei de Deus. Os dez mandamentos do Antigo Testamento, a lei moral, que não foi tirada no Novo Testamento. Pelo contrário, foi enfatizada, foi reforçada pelo Senhor Jesus. E hoje, essa lei, não é a lei de letras, escrita no papel, em letras. Mas é a lei do Espírito, que está gravada nos nossos corações. O Espírito traz a realidade de toda a lei. E claro, o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai se rebelar, como o irmão Pedro já explicou em várias semanas. O homem quer se rebelar, quer se libertar, livrar do julgo, que eles acham que é um julgo da lei de Deus sobre eles, para eles poderem fazer o que querem. Legenda por Sônia Ruberti